Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e nesse vídeo vou ensinar vocês como criar o seu próprio áudio de afirmações, inclusive colocar efeitos como eco ou criar um tom binaural para você colocar de fundo com o seu áudio, tá? Então vamos lá. Para quem acompanha o canal sabe que eu já postei um vídeo aqui ensinando como criar sua lista de afirmações, como gravar o seu áudio, inclusive como você baixa esse programa que é o Audacity que a gente está utilizando agora, então eu vou deixar o link para esses dois vídeos na descrição para que você consiga ver, se você não sabe como baixar e instalar o Audacity, você vai conseguir ver nesses dois vídeos como fazer isso, tá? Com o Audacity já aberto, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu vou em faixas, adicionar nova, aí eu coloco uma nova faixa mono e agora eu vou gravar as minhas afirmações, tá? Então eu vou gravar aqui um exemplo para vocês, eu vou fazer umas, sei lá, umas cinco afirmações, eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo, eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho, obrigado Deus, obrigado universo. Pronto, agora que eu gravei as minhas afirmações, a primeira coisa que eu faço é tirar o ruído de fundo delas e aí para isso, o que você pode fazer? Você seleciona a parte da gravação que vai estar pegando o ruído de fundo, onde você está gravando o seu áudio, você vem aqui em efeitos, redução de ruído e aí você obtém o perfil de ruído, o que que isso vai fazer? Ele vai entender qual que é o ruído de fundo do lugar onde você está gravando e aí você clica aqui nessa área para ele selecionar o áudio inteiro, vem aqui de novo em efeitos, redução de ruído e aí você clica em ok. Então ele vai pegar aquele perfil de ruído daquele pedaço que você selecionou e vai reduzir ele de todo o seu áudio, então isso deixa a sua voz mais clara. Depois que eu faço isso, eu vou fazer um espaçamento das minhas afirmações, eu gosto de deixar três segundos aí de espaço entre uma afirmação e outra, justamente para que eu tenha tempo para pensar nas afirmações e sentir o sentimento bom que elas geram. Então, o que que eu faço? Por exemplo, eu pego aqui esse espaço, clico, seguro e arrasto até um pouquinho antes da próxima afirmação, venho aqui em gerar, silêncio e coloco aqui no reloginho exatamente três segundos, então eu deixo três, zero, 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 opa, três, prontinho, e aí dou um ok. Então tá vendo? Ele já gerou exatamente três segundos de espaço em um áudio mutado, né, então não tem nenhum ruído de fundo aqui para mim. Aí eu clico CTRL C para copiar já esses três segundos de áudio, né, mutado, venho aqui, clico, seguro e arrasto esse espaço até entre as próximas afirmações e aperto CTRL V. Pronto, ele fez a mesma coisa aqui para mim entre essas outras afirmações, aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, clico, seguro, arrasto, CTRL V, pronto, e aí digamos que aqui é a última, então eu venho, né, vamos supor que eu vou selecionar essa parte, vou deletar, né, e aqui eu vou ensinar um outro segredo para vocês que a gente pode aplicar tanto no final quanto no começo das afirmações ou qualquer parte que você quiser editar, é o CTRL L, né, de laranja, então pode ser, ou comando L se você estiver utilizando um Mac. Se você apertar o CTRL L, ele vai mutar aquela parte do áudio, então vou fazer um teste só para vocês entenderem o que eu estou falando. Teste. Então, se você selecionar aquele áudio ou ruído, alguma parte específica que você quiser e segurar o CTRL L, ele vai fazer com que aquela parte fique muda em silêncio, tá, então isso é uma coisa que dá para a gente fazer tanto no começo quanto no final do áudio, então seleciona, comando ou CTRL L, e aí você vai lá no começo e a mesma coisa, então comando L, perfeito. Então eu já fiz isso, o que que eu já fiz? Já limpei o meu áudio, né, tirei o ruído de fundo, já fiz o espaçamento entre as afirmações, e aí, né, a minha dica para vocês para deixar o áudio ainda mais claro, clica aqui, seleciona, né, a faixa toda, vem efeitos, reverberador, e aqui você pode clicar em gerenciar pré-definições padrão, e aqui como padrão você vai ter algumas opções, a minha recomendação, se você quiser uma voz natural, é a voz 1, tá, então se você clicar em voz 1, você vai ver como que as afirmações vão ficar, vou mostrar aqui para vocês. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Perfeito, então viram, fica uma voz, né, limpa. Se você quiser, você tem outros efeitos aqui, então os efeitos que você encontra aqui são para aumentar o tamanho da sala, e aí isso acaba gerando mais eco na sua voz. Então, por exemplo, olha esse aqui, a diferença para o voz 2. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Tá, então esse é o tipo de efeito que você aplica aqui. Minha sugestão é que você deixe aqui como voz 1, né, uma voz limpa, aperte ok, ele vai aplicar isso em todo o seu áudio, e aí o que eu gosto de fazer, depois de limpar a voz, aí sim eu aplico um eco. Então eu venho aqui em efeitos, eco, e aí, ó, copie esses números porque eu acho que fica um eco curto, clean, né, mas eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem. Então, ó, 0,3 de atraso e 0,1 de fator de decaimento. Então, ó, vou mostrar para vocês como que ficaria. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Entendeu? Se você quiser um pouquinho mais de eco, o que você pode fazer, aqui no fator de caimento, né, que é a minha segunda predefinição favorita, é 0,2. Então olha como que ficaria. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Você consegue perceber um pouco mais o eco, tá? Então, por exemplo, vamos deixar em 0,2, vamos dar um ok. Então, o meu áudio praticamente está pronto, tá? Com as minhas afirmações. Então eu limpei as minhas afirmações, né, o áudio, o ruído de fundo, fiz um distanciamento adequado entre as afirmações, né, com uma pausa entre elas. Eu apliquei um reverberador e apliquei o efeito de eco. Então, digamos que o meu áudio de afirmações está pronto. Se você quiser aumentar esse áudio para, digamos, a gente está vendo aqui, ó, ele tem só 12 segundos de duração, um pouco mais de 12 segundos de duração. Então, se você quiser, você pode clicar aqui, né, para selecionar o áudio todo. Segura Ctrl C e aí na setinha do teclado, aperta a setinha do teclado para a direita. Aí ele vai trazer a seleção aqui para o final, né, da sua faixa. Você agora aperta Ctrl V, tá vendo? Ele colou. E aí você setinha para o lado de novo, Ctrl V, setinha para o lado, Ctrl V. E aí para você não precisar ficar fazendo isso muitas vezes, você vem, clica aqui de novo, ele seleciona tudo, só que agora ele vai copiar mais faixas. Você aperta Ctrl C, setinha para o lado, Ctrl V. Tá vendo como que agora está indo muito mais rápido? E aí você consegue deixar o seu áudio com duas, né, oito horas, da maneira que você quiser. Então a nossa primeira faixa, que é a faixa com as afirmações, já está pronta. Agora, o que você pode fazer? Você pode incluir uma música de fundo, tá? Então você tem aí no YouTube várias músicas, até na própria biblioteca de áudios do YouTube gratuitas, que você pode escolher, que sejam tranquilas, uma que você gosta mais e adicionar aqui também. Para isso você pode só apertar Ctrl Shift I ou Comando Shift I para você poder importar um áudio do seu computador ou essa música que você tenha baixado. Então deixa eu ver se eu tenho alguma faixa aqui que eu queira adicionar de fundo, só para mostrar para vocês. Então vou adicionar essa daqui. Então você pode adicionar essa faixa no seu áudio. Vai levar algum tempo até ele carregar o arquivo todo, porque essa faixa, se eu não me engano, ela tem oito horas de duração. Pronto, ele já importou a música. Na verdade ela tem uma hora de duração. Então digamos que você queira fazer um áudio de uma hora, tá? Para depois você colocar no repeat. Você não precisa fazer um arquivo tão grande, de oito horas, porque mesmo que você faça um áudio curtinho com todas as suas afirmações e isso dure, sei lá, cinco ou dez minutos, você pode colocar esse áudio para repetir no seu player. E aí você tem um arquivo leve, né, para guardar no seu celular ou no memory card da sua TV. Tá? Então vamos lá. Se você quiser fazer um áudio de uma hora, você pode usar aquele truque que eu te ensinei. Quer clicar aqui para selecionar toda a faixa com as suas afirmações, aperta CTRL-C, setinha para a direita do teclado, CTRL-V. Então vê como fica muito mais rápido preencher esse espaço. Perfeito. Então, aí você pode vir aqui para o final do áudio, você pode expandir o zoom para ver em mais detalhes. Aí digamos que você quer igualar ao áudio de baixo, você clica, segura e dá um delete. Óbvio, quando você estiver fazendo aí, você vai ter que ter atenção, né, só para ver exatamente quando que acaba a sua última afirmação. Você pode fazer também usar aquele outro truque que eu te ensinei. Tá vendo que aqui, ó, para a gente igualar o áudio de baixo, ele cortou uma das afirmações no meio. Então o que eu posso fazer, eu pego, clico, seguro e arrasto, seleciono. Todo esse pedaço aqui, né, vai ficar inutilizado. E aplico aquele truque que é o comando ou CTRL-L. E aí ele vai deixar essa parte para mim e muda. E os dois áudios têm a mesma duração. Perfeito. Então, eu já tenho a faixa de cima com as minhas afirmações. A faixa de baixo, você vê que ela é dupla, porque ela é uma faixa estéreo. A de cima é uma faixa mono. Então a gente já tem a faixa de baixo com a nossa música de fundo. Então agora se eu colocar as duas coisas para tocar, vamos ver só a comparação para a gente ajustar o volume entre elas, tá? Tá muito alto. Então eu vou vir aqui na faixa de baixo, que é onde tem a minha música de fundo. Vou vir aqui nessa barrinha, clicar, segurar e arrastar para diminuir o volume da faixa. Então deixa eu fazer um teste. Vou deixar em menos 20 decibéis. Agora vamos tocar de novo para a gente ver a diferença. Bom, ainda tá um pouquinho alto. Dá para a gente reduzir um pouquinho. Então, para quem tem dificuldade para pegar no sono, enfim. Então vamos deixar em menos 25. Vamos escutar de novo. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons. Tá um bom volume, então, para a faixa. Ótimo. Eu vou clicar aqui para minimizar a música, para ela não ocupar tanto espaço na minha área de criação aqui no Audacity. Vou minimizar também aqui a faixa com as minhas afirmações. Agora eu vou ensinar a vocês como criar um tom binaural. E para isso a gente vai precisar de duas faixas mono. Então você vem aqui em faixas, adicionar nova, faixa mono. E aí faz isso mais uma vez. Faixa, adicionar nova, faixa mono. Perfeito. Então para quem ainda não sabe, o tom binaural é um tom que na verdade gera uma vibração na sua cabeça quando você escuta, porque essa vibração é causada pela diferença entre duas frequências. Então, um exemplo. Se você tem um som de 15 Hz saindo no lado direito do seu fone e um outro som de 10 Hz saindo no lado esquerdo, você vai ter uma diferença de 5 Hz. Essa diferença de 5 Hz causa, induz o seu cérebro para entrar numa frequência, na mesma frequência que o seu cérebro está escutando através da ressonância. Então, por exemplo, de 3 a 8 Hz você consegue induzir o seu cérebro escutando essa frequência binaural θ, porque θ é justamente essa frequência que vai de 3 Hz até 8 Hz. E aí vocês, quem pesquisa, quem conhece um pouco mais, sabe que tem várias outras frequências que vocês podem aplicar e que a ressonância ajuda a gente de várias formas. E cada um desses solfégios tem uma propriedade diferente nas células do nosso corpo e nas coisas que estão à nossa volta. Mas, enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Vamos criar agora o binaural aqui no nosso vídeo. Já adicionamos as duas faixas mono. E aí, primeiro de tudo, para que a gente consiga o efeito de uma faixa binaural, a gente tem que fazer com que uma delas saia só do lado direito e aí para isso eu clico, seguro e arrasto. E a de baixo saia só do lado esquerdo. Então, eu tenho que deixar 100% dos extremos aqui para ambas. E aí, uma vez que eu fiz isso, eu venho aqui na primeira. Então, eu vou criar agora um tom binaural θ, tá? Então, eu vou criar um tom de 7 Hz e vou criar ele no solfégio 528 Hz, que é a frequência do amor. Então, como que eu faço isso? Clico aqui para selecionar a primeira faixa do meu tom binaural. Vou em Gerar, Tom. E aqui, vocês podem aplicar essas mesmas configurações. Então, Sino, né? Ou como é... Eu não sei em qual idioma está aparecendo aí para vocês, mas vai ser dessa mesma forma. Frequência. Então, vocês podem fazer isso. Vamos colocar 528 Hz no primeiro. Então, a gente está fazendo a faixa do lado direito. Amplitude 1. E a gente está criando uma faixa de 1 hora, né? Então, vamos deixar aqui 1 hora certinho. E aí, vou dar OK. E ele vai gastar algum tempo para preencher tudo isso. Prontinho. Então, já criamos a primeira parte do nosso tom binaural, que é a parte que vai sair do lado direito do nosso fone. Se você clicar aqui em solo para a gente escutar só essa faixa, você vai ver que é um som único, contínuo. Olha só. Então, não é nem um pouco prazeroso, né? Mesmo que a gente abaixe o volume. O que a gente tem que fazer? Vamos agora para a faixa de baixo. Opa! Que é a faixa da esquerda agora. Vamos selecionar. Vamos clicar em Gerar, Tom. E aqui é o truque. A gente vai ter que fazer essa diferença, que no nosso caso vai ser uma frequência teta de 7 Hz aqui. Então, eu posso fazer essa diferença tanto para mais quanto para menos. Então, por exemplo, se eu usei 528 Hz para o primeiro tom, que foi o da direita, eu vou usar, então, 521 ou 535 no segundo tom, que é o tom da esquerda. Então, 521. Dou um OK e aí ele vai criar mais uma hora de tom binaural para a segunda faixa para a gente. Pronto. Agora, criou também a faixa de baixo. Se a gente escutar a faixa de baixo, ela vai ser exatamente como a gente escutou a primeira, um som único. Agora, se a gente deixar as duas tocarem simultaneamente, você vai perceber uma vibração. Olha só. Viu? Esse é o tom binaural. Agora, o que a gente tem que fazer, isso é só ajustar também o volume do nosso tom binaural. Então, para isso, a gente vem aqui nessas duas barrinhas. A minha recomendação para vocês, em um volume que eu acho que não vai atrapalhar, é entre menos 33 e menos 35. Eu acho que vai ficar bem baixinho, você quase não vai perceber, mas ainda assim, você vai notar que tem aquela vibraçãozinha e você vai ver que ele vai relaxar bem rápido a sua cabeça. Vamos ver. Eu coloquei menos 31, deixa eu ver, menos 33. Perfeito. Menos 33 também. Então, ótimo. Então, aqui, ó. Um tom na esquerda, um tom na direita. Eu tenho aqui as afirmações, a minha música de fundo. Agora, vamos colocar tudo para tocar junto. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. E aí, vocês podem ajustar os volumes de cada uma das faixas aqui de acordo com a preferência de vocês. Então, vocês podem deixar as afirmações um pouco mais altas ou mais baixas. A música de fundo, você também tem como ajustar. E o tom binaural. Só lembre que, para o tom binaural, o volume tem que ser exatamente o mesmo para as duas faixas. Bom, é assim. É assim que você cria o seu áudio com as suas afirmações. E aí, uma vez que você criou, você vai vir aqui em arquivo, exportar, exportar como MP3 para ser um arquivo mais leve para você colocar no seu celular. E aqui é um truque muito importante, tá? Depois que você escolher o nome do seu arquivo, aqui embaixo, se tiver em joint stereo, você tem que desmarcar e deixar em stereo normal. Se você deixar em joint stereo, ele vai meio que juntar o mesmo som das duas faixas binaurais para sair dos dois lados. Que não é o que a gente quer fazer. Então, deixa em stereo e clica em salvar. Aí ele vai perguntar aqui mais algumas informações. Se você quiser preencher como o nome do artista ou dados da faixa, eu não preencho e dou um ok. E aí ele vai exportar o áudio para você. E aí depois é só você colocar esse áudio no seu player ou no seu celular no modo repetição e ficar escutando o máximo de vezes possível. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou se eu falei talvez muito rápido, enfim, deixem aí nos comentários que eu esclareço as dúvidas de todo mundo. Peço perdão, desde lá, pelo barulho, pelo ruído de fundo que eu estou gravando aqui da área de fora da minha casa. Mas acho que o vídeo vai ajudar bastante gente, tá bom? Muito obrigado e sinta positivo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.